E claro que a gente precisa vir na onda das perguntas, surfar naquilo que as pessoas mais buscam e ultimamente o que eu venho recebido de pergunta por aqui é se a Vanessa Camargo que está participando do BBB, abre parênteses, não assisto o BBB, já assisti lá quando ele começou o BBB, talvez um ou dois lá da Grazi Massafera que eu gostava muito, mas já caiu em desuso para mim há mais de 15 anos este programa, não assisto, mas como as pessoas vieram me perguntar, fui atrás de algumas fotografias e sim, talvez eu acredite que a Vanessa Camargo possa mesmo ter melasma. E aí eu vou trazer para vocês algumas opções de clareadores que a Vanessa pode utilizar lá no BBB 24 e que tu também podes utilizar aí na tua casa. Quer saber quais são? Vem comigo porque eu vou te contar. Eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e a primeira opção que eu trago para vocês é este produto que vem do laboratório Eucerin. O Eucerin Antipigment vocês vão encontrar para uso facial em quatro versões, vocês encontram o Antipigment Dual Cero, o Antipigment Outra Leve, o Antipigment Dia e o Antipigment Noite. Esta combinação vai trazer tanto o Tiamidol, que é a substância ativa clareadora do produto, quanto também o ácido hialurônico com função hidratante da composição. Ele é ideal para quem deseja não só clareamento de manchas, mas também uniformizar o tom da pele. Dependendo do teu tipo de pele, tu vai optar por uma das quatro opções, sendo que o Ultra Leve é o ideal para uso nas peles oleosas. Outro que eu estou prescrevendo muito, porque eu estou atingindo excelentes resultados com o uso, é o último lançamento da Isdyn para melasma, que é este, e se chama Melaclear Advanced. Este produto vai trazer um blend de clareadores, são sete ativos clareadores na composição, para auxiliar no tratamento de face. Este produto precisa ser utilizado no rosto pelo menos duas vezes ao dia, a indicação de uso é manhã e noite, para que ele de fato possua a ação clareadora prometida. Ele vai trazer, dentre as substâncias, o ácido tranexâmico, a niacinamida e um spot corretor, ativos corretores para clareamento de pele. Este produto está indicado para todos os tipos de pele, inclusive as peles mais sensíveis. Mais uma opção que eu trago é o Clarivis. Este produto também vai trazer alguns ácidos clareadores na sua composição, como o alfa-hidroxi ácidos renovadores, e vai trazer também o ácido cósdico com ativo clareador. Este produto também pode ser utilizado nas peles mistas e oleosas, e é uma alternativa bacana para quem deseja um clareamento e uma uniformização da sua face. Outro ativo que eu gosto muito de utilizar, às vezes isolado, às vezes combinado, é o Pigment Bio C Concentrate da Bioderma. Ele vai trazer também, além de ativos clareadores, a vitamina C. Ele é uma substância que vai mimetizar um peeling. Apesar disto, ele não vai trazer descamação para a sua face, ele não é um produto que escama. E ele vai trazer também alfa-hidroxi ácidos e beta-hidroxi ácidos, como o glicólico e o salicílico. Muita gente me pergunta se eu utilizo esse produto ao longo do dia, uma vez que ele vai conter ácido glicólico, salicílico e a vitamina C. Sim, ele é um produto para uso também diurno e ele pode ser combinado com outros dois produtos também da Bioderma, que se chama Pigment Bio Daily e Pigment Bio Night Renew. Às vezes eu faço esse combo de produtos. Outra opção legal é o Blancet TX da Mantecorp. Este vai trazer o ácido tranexâmico nanoencapsulado na sua composição, junto com o retinol. Então, esse além de clarear, vai trazer algum ativo rejuvenescedor. Vai melhorar também as rugas finas, melhora vício de pele e aspectos de pele. Ele traz junto também o alfa-arbutin e lembrando que todos os produtos que eu estou falando aqui, obrigatoriamente precisam ser associados ao filtro solar. Mesmo que a gente utilize os produtos durante o dia, obrigatoriamente, na sequência, vocês precisam fazer a utilização do filtro solar. Do contrário, ao invés de clarear as manchas, vocês vão escurecê-las ainda mais. Outro produto legal bem em conta é o Mix 02 da Principia. Este vai trazer a combinação da cafeína com ação vasoconstritora, pensando aí num melasma vascular, junto com o ácido tranexâmico, que também vai agir na questão da pigmentação, assim como o Blanche TX que eu falei pra vocês anteriormente. A diferença é que esse aqui também vai trazer a cafeína. É um produto legal, o preço dele é muito acessível. Aliás, eu estou deixando o link pra aquisição dos produtos todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que todos eles são de venda livre, vocês não precisam de prescrição pra comprar, mas não é o ideal que vocês façam a automedicação. Sempre é importante que mesmo esses produtos sendo vendidos como cosméticos e não como remédios, vocês não deixem de fazer o acompanhamento com o seu dermatologista pra que ele acompanhe de uma melhor forma o tratamento do melasma de vocês, que é uma doença que não tem cura, mas tem acompanhamento, tem tratamento. Outra opção que eu também gosto para melasma, mas aqui eu não usaria a medicação isoladamente, eu faria a associação dela com outras medicações, é, por exemplo, o Pure Niacinamide 10 da La Roche-Posay, que vai trazer a niacinamida combinada, aqui pensando numa pele com um certo grau de sensibilidade à vitamina C. Então, seria uma alternativa, um antioxidante para as peles mais sensíveis. Além disso, ele contém o Fe-Rezorcinol na sua composição, que também vai atuar como clareador. Ele também vai trazer, além da niacinamida pura 10%, o ácido hialurônico para uma hidratação da tua pele. E mais uma última alternativa para tratamento das manchas pigmentadas é da Profuse, da linha dermatológica da Ache, o Clare. O Clare não é uma substância que eu tenho o hábito de prescrição, mas não sei porquê, ele não faz parte do meu receituário, mas não porque ele não seja uma substância legal. Acaba que cai no meu esquecimento, mas também é um clareador bacana. Todos esses clareadores que eu falei para vocês, todos, sem exceção, eles não são fotossensibilizantes, eles podem ser utilizados também durante o dia. Alguns, eles precisam ser utilizados pelo menos duas vezes ao dia para que, de fato, ele exerça a ação clareadora prometida. Alguns, a gente opta pelo uso só noturno, mas não que eles sejam proibidos de serem usados ao longo do dia também. Claro que, como eu já falei anteriormente, vocês necessitam a associação desses produtos todos com o protetor solar e o protetor solar faz parte do tratamento de melasma. Outro dia, eu atendi uma paciente que disse que tratava o melasma. A única coisa que ela não fazia era usar o protetor solar. Ela não trata do melasma, porque quem não usa protetor solar não vai conseguir clarear, de fato, as suas manchas. E protetor solar usado com regularidade, pelo menos de três em três horas. Esse é o ideal de fazer a aplicação do protetor solar. Eu falei mais baixo no vídeo de hoje, porque eu estou no intervalo da minha aula aqui na Perlitz. Eu ainda estou estudando. Na próxima quinta-feira é meu último dia de aula de inglês. Melhorei bastante meu inglês, confesso para vocês. Eu já falava relativamente bem, mas agora estou fazendo essa tarefa ainda melhor. Aqui também, para quem tem interesse de me mandar direct lá pelo Instagram, eu sempre coloco, não costumo olhar os directs, mas eu posto sempre caixinhas de perguntas. Vocês podem me fazer perguntas por lá, sem revelar a identidade igual aqui pelo YouTube. Também deixo os meus contatos para consulta, seja ela presencial, seja ela de forma online. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. E hoje eu vou ler para vocês o versículo. O versículo que está em Colossenses 3, 23, que diz assim. Um beijo grande a todos e até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau.